Bom dia, bom dia, galerinha do canal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos chegando aqui, gente, pra fazer uma pescaria que talvez vocês se surpreendam, viu? Ó, aonde eu vou pescar hoje? Aqui. Aqui que nós vamos pescar hoje. Será que nós vamos pegar alguma coisa, gente? Vamos ver se a gente pega alguma coisa. A gente tá aqui nesse local, que tem essa represa enorme. A gente tem que pescar nessa represa o dia inteiro, mas esses tabaqui daqui são muito manhosos. E tá aqui minha cameraman, que ela vai ter que descer lá embaixo comigo. É isso mesmo, cameraman. Você tem que jogar daqui, mulher? Não, mulher, tem que descer lá pra tirar os peixes bonitinhos, só tá bom assim. Uma coisa chique, então bora descer, que nós é nós. É uma parceira. Vamos descer bem aqui por essa... Pelo rigo. Por esse rigo bem aqui, gente, que a água desce. Que é o lugar mais fácil que tem pra descer. Gente, o buraco é pequeno, mas a emoção é grande. Promete beijo, né, Norma? Hoje é com emoção. É, hoje é com emoção. Então bora lá fazer a nossa pescaria, que hoje vai ser top das galáxias. Vai, vai. Nós garante. Garante? Garante. Nós temos aqui pra garantir. Tá com muita confiança aqui. Tô, tô. Como diz a história, a confiança é de milhões. Agora, meu povo, descer pra fazer a pescaria. Já, acho que é um arame enrolando no meu peito. Tirar o arame. O arame. Eita, nois. Mariana do seu. Vai ter que descer também. Eu? É. Vamos descer de bunda. A gente saiu segurando no chão. Calma aí, gente. Calma aí, Mariana. Espera aí, senão eu não consigo te acompanhar. Eita, nois. Mulher, tá torta. Pera aí, mulher. Eu tô torta mesmo. É, a pessoa caiu. Não, mulher. Se cair, eu vou derrubar a Mariana. Não, pode deixar. Tá quieto. Eu vi um cameraman que... Ele corria mais do que o corredor. Tu viu? O porro viciou descendo. Ela ia cair, gente. Eu não. Ó, vou tá pescando aqui, ó. Com a ração furadinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A ração furadinha. Vou colocar umas quatro ou cinco no anzão. O que é a vasilha? A auxiliar. A auxiliar ficou lá em cima. A auxiliar não deu pra descer, não. O corredor é menos. Doida que é só nós. Deixei aqui o anzão do anzão. Deixei uma travadinha aqui na ponta pra não cair, ó. E vamos remessar lá. Tá vendo? Não remessar em mim, não. Uau! Tu viu? Vi. Fez o próximo. Não, e o peixe vai até lá. Tá bem, desceram lá. Tu viu? Vi. Pegou. Pegou o peixe. Vai. Viu que correu? Vi. Peguei. Ui, pegou. Agora, mais mulher que já fez. Mãe, misericórdia. Viu? Mano, joga em outro lugar. A menina vai ficar muito. Não, não, não. Não, não. Peguei. Eita, que graça. Urra! Misericórdia. Tu viu o que soltou? Misericórdia mesmo. Abriu o... Abriu o... Não abriu não. Menin diz minha alma. Mas a pegada foi boa. Ju! Tu viu? Tá aqui ainda. Calma, Marinho. Tá aqui ainda. Eu quero mostrar ele, Marinho. Eu vou mostrar. Calma, calma. Eu quero mostrar ele. Se lá dentro aqui. Calma aí. Ui, a área dele me oi. Tem. Ele sem um carrão. Calma aí, Marinho. Calma aí. Tu é doida, Marinho. Tu não trouxe ali, cara? Deixa eu mostrar aqui. Levou tudo. As cordas do Diômetro estão indo, tá? Traz pra mim. Tá na mão, gente. Segura, Marinho. Olha o tamanho do pintado. Olha que coisa mais linda. Olha. E esse aqui é dos grossos, viu? Do rio Elfim. É outra coisa mais linda. Olha que coisa linda do mundo, gente. Levei com susto. Olha o que é isso. Esses aqui, gente, a gente vai estar só pescando aqui, ó. Pra estar mostrando pra vocês. E, nossa, esse aqui é muito bonito. Não dá pra vocês verem que ele tá meio melado de terra. É a coisa mais linda do mundo, viu? Lindo assim, ó. Será que tu consegue lavar ele sem soltar? Não. Acho que não. Tá bem, meu Deus. Não. Aqui tem muito barranco. Consigo não, mas, ó. A coisa mais linda do mundo, gente. Ó. Ó, Yana. Pra você, meu amor. Olha, gente. Olha aqui. Olha se tá ligado. Meu Deus, meu amor, que eu não tô perdido nada daquilo. Aqui, ó. Tá ligado, gente. Aqui é a norma que a cinegrafista tá ligada. Eu sou doida, gente. Tá meio doida. Espeta não. Olha lá. Eita, nós. Vamos lá. Eita, Jesus. É horrível isso. Ligeira, hein? Foi embora ligeira. Agora vamos pro próximo, pessoal. Deve sair daqui mais uma vez. Calma. Eu vou ali buscar a brusa pra me lavar. Não cai não, porque se tu cair, tu vai cair em cima de mim. No buraco, Mariana. Mas no buraco. O pé no buraco, é. Sei lá que de arte de bicho tem dentro desse bicho. Não, eu tava vendo que não tinha bicho. Fui buscar também os alicate. Não tem nada, não. Tão, tô vendo. Tão muito inteligentes, pro meu gosto. Tão. Tão filmando. Olha, ele tem um pungão. Soltou? Tu viu como é que ele é inteligente? Que ele vai pro engano. Soltou? Tão. 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 Tão filmando. Baixa a cabeça, Mariana. Para te mostrar. Calma aí. Agora. Agora dessa vez ele não se sujou, né? E é outro, viu? É outro, já de frente. Calma, não é nada. Mariana, rapidinho, tá com 5%. Rapaz, esse tá lindo, viu? Tá limpinho. Olha aí. Agora sim. Mostra a barriga, Mariana. A barriga. Ó. Branquinho. Branquinho, branquinho. Olha aí. Tá limpa, gente. Agora vamos soltar o... Tá, acho que dá o que, Hugo? Ah, esse... Um dois pílhos? Esse alicate do Janja não... Não pesa, né? Mas eu acho que dá um quilo. Mas pela média do braço. Um quilo, oitocentas gramas, fácil. Não, dá mais. Dá não, porque tira os fatos, né? Não. Ele, tô falando, ele vivo. Acho que dá uns quilo, um quilo, duzentos, por aí. Eu acho, né, gente. Gente, é filhote ainda, viu, gente? Ele é grosso. Ele não é fininho, não. Eles são novinho, né? Só. Bora soltar o danado. Vamos lá. Foi pra vida. Acabou. Foi embora ligeiro demais. Não, não, não. Gente, eu pedi pra ela segurar a vara, que eu tô trocando a bateria. Calma, mulher. Eu vou te... Milena, o céu, tu tá caindo. Mariana! Segura, segura. Meu Deus. Eu vou pegar pra você. Primeiro pintado da minha filha. Vai, traga a linha pra minha mão, mulher. Calma. Não, faz isso não. Vai quebrar a ponta da vara. Solta a linha. Solta a linha. Não pode fazer isso, não. Não, não. Mulher, tu tá aí desenrolando aí a manivela, mulher. Não desenrola a manivela, não. Eu não me enxei nada, não. Misericórdia, a mulher não vai pescar mesmo. Não, para aí. Para de rodar a manivela. Toma, segura seu pintado. Mulher, o bicho vai me morder. Não vai morder não, mulher. Não morde não. Olha, o pintado é quadro também. Gente, eu nunca pesquei. Quando eu pesquei... Ei, Mariana. O quê? O pintado é quadro é meu também. Olha, eu nunca pesquei. O dia que eu pego é um pintado. Olha, tá vendo? Tá vendo? Eu falei que seria uma pescaria de milhões? Jesus amado. Como é lindo, né? Não estava no script. Mariana, não, o trem. Calma. Mariana vai cortar meu dedo. O que que se der? Para de rodar, gente. Pronto, não. Ai, meu Deus. Olha esse que eu sou pintado. Posso ser para baixo, para ele não cair. Posso ser para quem? Essa manivelinha aqui. Meu Deus, esse negócio vai... E aí, tá na mão ou tá na mão? Tá na mão, né? Não é assim. Oi, mãe. Tá na mão, top demais. Gente, olha... Meu Deus do céu. Primeiro pintado da minha vida. Gente, e tá só nós mulher aqui. E as crianças bem ali em cima. Ana Luísa, o José, a Maria e o Otávio ainda tá dormindo. Aninha, tira foto. Embaçado. Olha, o sol veio bem na minha cara. Não, essa passinha assim não é comigo, não. Eita. Deixa eu ver a briga. Deixa eu ver. Uau. 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 Rapaz, é pequenininho, mas é brigador, hein? É brigador. Uau. Esse é maior? Será? Eu achei. Não, eu achei maior do que aquele que eu peguei, é? Deixa eu ver aqui. Olha. Olha o tamanho da letra do mandinho. Ô. Imaginando. Já tá confundindo, gente. É o tic-tac dando B.O. Tá. Olha o tamanho da letra do pintado. Olha aqui. Gente, lindo. Top. Lindo. Coisa mais linda do mundo. Ele vem se reventando no mato, na argaria. E tá nem aí pra nada. Ô, meu Deus. Olha. Olha. Vou colocar ele aqui, ó, gente. Ó. Pra tá soltando ele. Porque aqui, ó. A soltura fica mais bonita. Ó. Olha aí. Pronto. Tem mais não, filhote. Olha aí. Foi pra vida. É, galerinho. O sol tá bastante quente já pra não ficar nele. Eu passei pro tosolar, mas a Norma não passou, não. E também o Otavinha acordou. Então, a gente tá indo lá. Dar café da manhã pra ele. E vamos ver aqui a expectativa da Norma. E aí, gostou do seu primeiro peixe da vida? Rapaz, eu não sei nem se eu gostei. Porque a emoção foi tão grande. Que não tava. Mas é bom, não é? É bom ou não é? É, foi estranho. Vou lhe dizer a verdade. Porque o bicho pegou, aí correu. E eu tentei... É pior pintado, ele corre pro celular. Aí, eu pensei que ele tinha soltado e o bicho pulou. E pensa na luta, a Mariana trocando a bateria da... Não, gente. Ela desenroscou. Essa manivela que sai, ela desenroscou a manivela. Eu tava com a mão errada, gente. Eu não sei... Eu não sou esquerda. Porque, na verdade, a vara você segura com sua mão direita. E a manivela você roda com a mão esquerda. Porque a mão direita é a mão que você tem mais força, não é? É. Então? É, mas eu não sei, não. Eu só sei que eu peguei. Foi bem a estreia. Eu já estreiei, já cheguei, foi causando, né? Cheguei assim, foi pegando, foi pintado. Pra quem nunca tinha pego, né? Só tinha pego uma piaba uma vez na vida. É. Né? Então, pronto. Mas é isso aí, bom, gente. É a primeira experiência. Já começa logo a de cima. É isso aí. Então, vamos embora logo lá tomar nosso café da manhã. Que nem café da manhã nós tomamos. Vamos preparar, né? E vamos fazer o quê hoje? Pra almoço. Vamos fazer um negócio top. Vocês aguardem aí. Tem duas opções. Tem duas opções. A gente vai fazer as duas opções. Vai fazer as duas? As duas. Ah, então vamos embora lá. Que hoje vai ser top das galáxias. Olha, galerinha. Agora a gente vai estar tratando... Tratando não. Já está tratado o peixe, né? Tem ali bico de pato, boca larga, fidalgo e mandio. Vai ser uma moqueca literalmente tudo junto e misturado. Vai ser um mix. Isso, vai ser literalmente moqueca de peixe. Aí a Norma vai estar cortando aí, né, Norma? Esse rabinho eu vou tirar, que eu não gosto não. Ah, então tira mais na ponta, mulher. O tanto de cara não está jogando fora. Ei, ei. Não esquece que a faca está molada. Ela molou mesmo a faca. Eu a mordei. Gente, esse final de semana está sendo a saga da faca cega. Não, mas essa aqui agora está mais jeitosa. Porque eu dei uma passada na lula e foi com gosto. O negócio aqui é duro. A faca parece que está querendo me desmentir. A cabeça. Essa cabeça é dura mesmo. A bicha sabe que é dura. Espera aí. Mas a batida é firme, ó. Pronto. Olha, gente. Agora ela vai tratar o fidalgo. Olha o tanto de carne que ela está jogando fora. Não, porque dali eu vou jogar fora. Não, mas ela vai dar sabor na treina. No caldo. Na muqueta. Isso. Agora aqui, ó. E a receita vai ser verão. Ela é juntinha. Ela é juntinha. Ela é juntinha, vai ligeiro, né? Quando as facas está boa, ajuda bastante. Ajuda. Tirar esse negócio aqui, né? Essa barbatana, eu tiro todinha. Barbatana, tudo no mundo. Eu tiro, porque a gente não come nem para limpar o peixe, né? É bom só frito, né? Porque fritinho... Ai, meu Deus. Essa foi boa. Fritinho, fica bem gracantezinha. Eu gosto. Olha, já tá com certeza. Não, é porque vai chegando mais para o próximo da cabeça, aí vai ficar mais... Mais dura a cartilagem. Mais dura a junta aqui. Olha, tá vendo? Tá vendo como ele fica mais grosso? Agora, esse aqui eu não sei se eu vou dar conta aqui. Vai. Tem uma saca boa? Esqueci. Tem uma saca boa ali? O negócio é que tem que bater firme aqui, entendeu? Para aí, ó. Pronto, aí, ó. Pronto, aí. Agora eu vou tirar essas barbatanas aqui, né? Isso. Para garantir que ninguém vai se lascar. No espinho. Porque é só umas barbatanas mesmo que tem um espinho aí no final. E até para não ocupar espaço. Esse aqui eu vou dividir, né, Mariana? É bom porque é grande, né? Não, divide assim mesmo que é melhor. Mas eu tiro só, só separa essas... Essas filézinhas aqui, né, gente? Pronto. É bom demais. Oi, gente. A Noma terminou de cortar o peixe, cortou aqui cebola, alho, pimentão, pimentão vermelho, tomate, cebola. E agora ela vai fazer o quê? Temperar o peixe, usar o teu tempero secreto e as outras coisas ali vai na faneira. Passar bem passadinho assim, ó. Para deixar um tempinho penetrar na carne, né, Mariana? E aí depois, o que a gente deixa pegar assim, marinar um pouquinho. É. Aí depois que ele deu uma boa marinadazinha, a gente vai... Está levando para a panela, né? Isso. Aí é que dali a gente vai colocar depois. Então está aqui, ó, o temperinho que a Mariana já falou, o leite de coco. E aqui vai ficar por uns 30 minutinhos, né, Mariana? Para poder penetrar realmente o tempero. Porque é engraçado, o peixe, ele demora para penetrar. Eu acho que é um dos carnes mais difíceis de pegar tempero. Eu também acho. Vamos deixar aí, daqui a pouco a gente volta. Olha, pessoal, agora a Noma vai colocar a moqueca no fogo. Que fogo, gente. Misericórdia. Ela vai primeiro refogar. A cebola, né? A cebola. E o alho. Deixa ela murchar um pouquinho, para depois eu colocar o alho, senão vai queimar o alho. Olha, galerinha, a Noma já botou o alho para dourar também, ó. Está vendo que cada pessoa faz diferente? É, eu gosto de fazer assim. Coloca, deixa a cebola murchar. Depois eu coloco o alho um pouquinho. Aí eu faço só uma caninha. Com parte desse tempero, que é o pimentão, tomate, cebola e... Os dois pimentões, né? Aí vem eu colocar o peixe. Aí depois cubro com o restante das verduras e joga o leite com o que abafo. Aí você não vai usar o estrato, não? Hã? O estrato você não vai colocar ou vai? Vou colocar um pouquinho. Para poder dar uma... Uma consistência, uma cor, né? Porque ele não vai ficar branco. Gente, hoje aqui em São Paulo, vocês não estão entendendo não. Ele no Google está dizendo que hoje está com a sensação térmica de 40 graus. Eu estou aqui, que eu não estou normal não. Gente, eu estou suando aqui, ó. Minha testa está suando, que vocês não estão entendendo não. Está quente. Tem uma diferença, né, Mariana? O quê? Nós está ventando aqui. Temperatura ambiente, 38 com sensação de 41. Então, temperatura do fogo... A temperatura do nosso ambiente está nesse nível. Neste nível. Meus neurônios já foram. Ela botou um pouquinho aqui também, ó. De colorau, né, para poder... Fica bem vermelhinho o caldo, né? Só fica aquele caldo velho branco. Doutinho, para se está com diabetes. Anêmico. Anêmico. Diabetes? Diabetes com anemia. Agora eu vou colocar, vou fazer aqui, ó. Uma caninha com pouquinho, é pouquinha coisa, né? Temperinha aqui. Tomate. Gente, eu não estou quase conseguindo chegar perto do fogão. Ela está quase jogando o trilhame na panela e correndo. Eu estou aqui correndo, literalmente. Olha aqui, ó. Ó. Vermelha. Isso aqui é brincadeira? Eu vou colocar o peixe. Olha onde ela colocou, dentro da... Tem o peixe. Temperadíssimo. Temperadíssimo. Temperadinho. Eita, aqui está semelhado. Olha aí. Ela ia colocar tudo bonitinho, gente. Ela não aguentou, não. É o desespero do calor. Gente, como diz a história, na temperatura normal, eu até faço esse negócio aqui mais bonito. Mas hoje, como tem nada de normal... Não falar, ai, não é assim. O meu é assim. Hoje é assim, porque quem sabe como é que o meu juiz está pegando fogo aqui, é eu. Não, eu falei para a Norma, Norma, por favor, faz a moqueca, que eu não... Olha, eu não dou como fazer moqueca nessa pintura, não. Eu gosto de fazer moqueca, gente. Me julguem, mas eu não gosto de fazer moqueca na lenha. Eu gosto de fazer mesmo, é no fogão normalzinho lá, de boa, sem torrar meu juízo. Gente, se vocês quiserem me julgar, pode julgar, porque hoje eu tô mesmo é doida. Tem um aberto. Tu viu qual que é o aberto, Milena? Leitinho de coco. Eu não vou colocar água, porque vai soltar água do próprio peixe, né, Mariana? E dos temperos, né? Então, se pôr. Ela tá com folhete de coco sem dó. Eu coloco 200 ml. E eu coloco o leite fruto, porque eu não vou botar água. Não, mas também não coloco água, não. Aqui é só um pouquinho também. Vou abafar. Com o abafar, vai começar a soltar o tempero. Gente, ela não tá aguentando, não, viu? Tô, não, gente. Eu tô fora do comum hoje. Ó. Pronto. Agora, ele vai, vou ajustar o fogo. Vai chegar, ele vai começar a soltar água. Depois eu vou averiguar como é que tá o sal. Se precisar ajustar o sal, a gente ajusta. Se não, a gente finaliza. Eu tô aí com fome. Pensa na mocaga que ficou com o sal relax. Ficou ou não ficou? Ficou, gente. Parecia que não ia dar certo. Vocês viram aí, né? Como é que foi feito. Foi tão simples. Jogado. Porque o calor tá assim. Mas olha a consistência da cronidura do caldo. Ó, não tá grudando, ó. Tá vendo? Tá desmanchando literalmente. Agora é o test drive, né, Mariana? Mariana, quem vai provar? Olha, pessoal. Vou comer agora. Vou comer um caldinho aqui. E um peixinho, né? Que é toque de maior. Eita. Bastante caldo. Porque a gente gosta do caldo, né? Ó. Deixa eu ver. Deixa eu sair pra bem longe desse fogo. Tá? Deixa eu ver como é que ficou, gente. Hum. Olha, ó. Olha, gente, como é que ficou o peixe desmanchando. Olha. Como é que tá o sal? Tá. Top demais. Hum. Tá aprovado, Mariana? Tá. Moqueca doida, gente. Essa aí. Ficou muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Ih, tá quente, gente. Muito, muito quente. Então eu não vou conseguir comer agora. Tá saindo fumaça ainda. Dá pra ver aí? Vai beber um pouco. Tá saindo fumaça. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando um like aqui. Se inscreva aqui no canal. Que deu trabalho pra fazer ele hoje, viu? Esse fogão aí não deu mole, não. Tá igual a moca de dragão. E até o próximo vídeo, gente. Não esqueça de passar nos canais. Rússio Fascador e Véio do Rio Original. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.